De Raul Seixas, Vim dizer que ainda te amo. Não precisa chorar, amor. É normal, tão normal errar. Esqueci que você fez meu coração sofrer e já lhe perdoei. Vem, não deixe pra depois. O sol já vai sair brilhando pra nós dois. Vim dizer que ainda te amo. Amo. Meu coração é seu. Vim dizer que ainda te amo. Amo. Que nada se perdeu. Vem, não deixe pra depois. O sol já vai sair brilhando pra nós dois. Vim dizer que ainda te amo. Amo. Meu coração é seu.